O que é o escritor brasileiro? Eu, quando tomei conhecimento da sua morte, eu produzi um texto, acredito que simplório por demais, porque não faz juiz absolutamente a grandeza do escritor Rubem Fonseca. Ele tinha 94 anos de idade quando faleceu e no próximo mês de maio já iria completar 95 anos e foi vítima de um infarto. Ele estava no seu apartamento no Leblon quando sofreu esse infarto, foi levado para o atendimento hospitalar, mas não resistiu. Ele já chegou morto no hospital. E é uma perda irreparável. Quando a gente toma conhecimento de uma informação assim, é como se de repente você estivesse perdendo alguém da sua própria família. No texto que eu escrevi para o site TonyRodrigues.com, eu digo o seguinte. Nutria por ele uma admiração incomum. Era meu escritor preferido. Tenho todos os seus livros muitas vezes. Ou seja, de cada título eu tenho vários exemplares, porque toda vez que o livro começava a ficar velho, eu já adquiria um outro livro. Eu não sei ficar longe dos livros do Rubem Fonseca e comecei a ler sua obra imensa ainda nos anos 80. O primeiro livro dele que eu li foi um livro chamado Lúcia McCartney, que conta a história de uma jovem, ela se prostitui e tem sonhos de viajar para a Europa, de morar na Inglaterra. É admiradora dos Beatles e daí o seu apelido, Lúcia McCartney. Depois foi transformado numa minissérie pela GNT, assim como vários dos filmes que nós vemos acerca da obra do Rubem Fonseca, o que se destaca em Lúcia McCartney é o perfil psicológico daquela jovem. E não o que ela faz simplesmente. Ela tem vários amantes, mas tem uma determinação. Outra obra do Rubem Fonseca que foi para o cinema e também para a televisão é o personagem Mandrake. Foi interpretado pelo Marcos Palmeira. Ele foi, me parece que, duas temporadas e depois foi feito um filme sobre esse personagem. O Mandrake é um advogado, chama-se Paulo Mendes e tem um jeito irreverente e todo seu de resolver os problemas dos seus clientes. Quer dizer, é uma escrita fenomenal, é uma escrita direta, certeira. São personagens marcantes, todos eles. Especialmente aquela ligação que o Rubem Fonseca tem com seus próprios personagens, seja porque a obra dele trata sobre o mundo policial, sobre o mundo criminal, sobre a psicologia da sociedade moderna, da elite, e de que maneira essas pessoas se pervertem para cometer crimes, grandes ou pequenos. O mistério que existe em cada um dos seus trabalhos. O fato é que é uma perda irreparável, porque era um campeão de vendas desde que publicou seu primeiro livro, em 1963, e o último livro, Carne Crua, eu até falei aqui no canal, vou deixar um link na descrição, para que você acesse esse vídeo também. Nesse livro, finalmente, a gente fica sabendo a identidade do despachante, que sempre é tratado na sua obra, ao longo da sua obra, como despachante. É um matador profissional, ficção, claro, e muito dessa ficção vem da sua própria atuação como comissário de polícia. Ele nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1925, mas aos oito anos de idade, ele se transferiu para o Rio de Janeiro, onde passou a viver os seus bastidores, o crescimento, praticamente o século XX. E nos anos 50, ele entra para a polícia civil do Rio de Janeiro, na condição de comissário de polícia. E nessa condição, ele testemunha vários episódios marcantes na vida do Rio e do Brasil, dentro dos quais o suicídio de Antônio Vargas, para o que ele escreveu um romance fenomenal, chamado Agosto, que é também uma outra das suas obras que eu gosto muito. Eu escrevi, eu coloquei na matéria uma foto de vários livros que eu tenho de sua autoria, na estante aqui do meu escritório de casa, tá? Então, como eu disse, tenho várias edições de todos os seus livros, nunca me contentei em dispor de apenas um volume de cada título, e sempre que o livro vai envelhecendo, um pouco eu trato logo de comprar com o outro. Acho que tinha medo de perder de vista a obra desse grande escritor. Causava uma espécie de vácuo, né? Os seus livros estão sempre, sempre ao meu lado. Seu personagem mais famoso, eu falei já, do Mandrake, se enquadra perfeitamente na minha compreensão da fauna brasileira. Bom, eu confesso para vocês, espectadores aqui do canal, que um dia eu pensei que escritores fossem imortais. Eu já tive esse mesmo impacto quando o Carlos Drummond de Andrade morreu em 1987, e agora tenho de novo com o Rubem Fonseca. Ele gostava muito de caminhar solitariamente pelo calçadão ali no Leblon, desculpem, e não gostava de reconhecimento. O Zueni Ventura, que é um dos seus grandes amigos, é outro grande escritor brasileiro, autor de um livro formidável da Seara brasileira, que é 1968, o ano que não terminou. Então o Rubem Fonseca gostava de caminhar solitariamente pelo calçadão do Leblon. E quando uma pessoa se aproximava, que o reconhecia e perguntava, você que é o escritor Rubem Fonseca? Ele respondia, não, eu sou apenas muito parecido com ele. Ele não gostava de badalação, mas na vida pessoal era uma pessoa muito tranquila, muito alegre, como diz o próprio Zueni Ventura. Era um moleque, um moleque de mais de 90 anos, uma pessoa que conservava a sua vitalidade, e que embora isso tudo não gostava de foto, não gostava de badalação, não gostava. Muito recentemente, pelo ano de 2018, foi inaugurada uma biblioteca na Estação 4 do metrô do Rio de Janeiro. E ele participou dessa inauguração, fez uma palestra excelente, falando sobre a importância dos livros na vida das pessoas, de como os livros destacam e promovem a evolução de cada ser humano. E ali ele foi muito aplaudido, porque a palestra foi somente para operários, somente para trabalhadores da construção civil. E aí, no fim das contas, ele disse, viva a literatura, viva o trabalho. E eu finalizo esse vídeo dizendo, viva Rubem Fonseca!